Boa tarde, o SBT Meio Dia de hoje começa com uma reportagem especial produzida por Fernando Machado e Juan Fernandes. Olhando assim até parece um brinquedo inofensivo, mas nem sempre. Na capital, por exemplo, todo final de semana são encontrados diversos grupos soltando pipas e muitos não tem noção do risco que se esconde por trás dessa prática. Verdadeiros pássaros de papel? Disputa saudável? Será? E dentro desse frasco, uma arma que pode ser fatal? Se para esses a brincadeira é no chão, esses outros preferem ir mais longe. O céu é o limite de uma diversão que atravessa gerações. Cada um empina sua pipinha e se diverte, né? Luiz, 33 anos, pipeiro desde pequeno, amor que ele carrega no corpo. Todos os finais de semana, ele prepara o brinquedo e volta a ser criança. E o que elas, as verdadeiras crianças, pensam da diversão que não se curva diante da tecnologia dos videogames e computadores? É emoção, né? Ver essas pipas todas aí, é emoção. Essas palavras são verdadeiras, ninguém duvida. Mas as de Luiz também são. Quando o assunto é o perigo que essa brincadeira impõe à vida das pessoas, eles conhecem bem o risco. Sabemos que tem esse perigo, mas a gente tenta não abusar tanto das vias, essas coisas, né? Você já presenciou algum acidente? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. E nem que era, na verdade, né? Mas sabe o que acontece, hein? Sabemos que acontece isso. O que você pensa quando fica sabendo que acontece um acidente envolvendo pipas? É triste, né, cara? Porque, pô, a gente tá aqui na brincadeira, a gente não quer machucar ninguém, né? Aí o ruim é pros familiares, né, cara? É complicado. Podia ser meu filho, podia ser eu também, né? Porque andam de moto. É complicado. O perigo aqui é vizinho de porta. No frasco quase esquecido, uma arma que pode ser fatal. A explicação é simples. A brincadeira parece só ter graça quando um corta em pleno voo a pipa do outro. Para isso, os praticantes passam serol na linha. O material feito com cola e vidro moído consegue, em poucos segundos, romper e derrubar a pipa do adversário. Quando isso acontece, a missão parece estar cumprida. É assim há décadas. Hoje, ela é chamada de ultrapassada, de antiga. Uma nova técnica surgiu. Não menos perigosa. Uma outra espécie de linha também está sendo bastante utilizada. Essa já vem de fábrica com o material cortante. É a linha chilena. E a linha corta mesmo, a gente pode ver até aqui, os dedos do Rodrigo cortados. Que linha é essa, Rodrigo? É uma linha coxerol, né? Que já vem pronta coxerol tudo aí, que a gente... E é fácil comprar? Ah, qualquer esquina tem, né? É a mesma coisa comprar pão doce. Diante dessa declaração, nossa equipe veio ao comércio saber se é tão fácil encontrar esse material que impõe um perigo tão grande à vida das pessoas. Nossa equipe de reportagem está em uma loja, aqui atrás, tentando comprar esse material em uma das comunidades onde a prática de soltar pipa ainda é bastante frequente. A gente vai saber como é que o comércio se coloca na venda da linha coxerol ou a famosa linha chilena. Nossa produção entra na loja e pede pela linha de pipa. Quando falamos que a venda é proibida, a vendedora não se mostra nem um pouco preocupada. Esse aqui não é proibido vender, não. Esse é o cigarrinho, proibido, não vai ficar proibido. Vem um hilton curto pra mim. Essa aqui é aquela que corta, né? É com cerol, né? Aqui está o material que nossa equipe de reportagem conseguiu comprar. Nós vamos agora descartar esta linha. É a linha chilena. A gente passando a mão nela aqui, a gente pode perceber que é altamente cortante. Essa é uma linha que já vem com esse material cortante e diferente daquela com cerol com cola e vidro moído. Mesmo assim, o poder de corte dessa linha é bastante grande e pode provocar um ferimento muito grave caso em contato com a pele das pessoas. Esse é o resultado quando uma pessoa é surpreendida por essa linha que acabamos de mostrar esticada. Parecem cortes de faca? Não são. A linha com cerol ou a linha chilena, em uso, são verdadeiras guilhotinas. São várias vítimas todos os anos. Acidentes cada vez mais frequentes. Rodrigo presenciou um. E não esquece. Foi a coisa mais feia que eu vi na minha vida, assim, ó. Pô, eu solto pipa também. Foi a pior coisa que eu vi na minha vida. Graças a Deus a menina está bem. Hoje em dia passa tudo bem com ela. O que aconteceu? Ah, cortaram a pipa do moleque, a linha ficou esticada. Daí a irmã dela que estava dirigindo a moto viu, se abaixou e cortou o pescoço dela lá. Com isso você não pensa em parar de soltar pipa? Pô, parar não tem como, né? Desde pequena assim não tem como parar, é um vício. Acidentes como esse levaram a Assembleia Legislativa do Estado a proibir a venda e o uso de linha com cerol. Tivemos acesso ao projeto de lei elaborado pelos deputados. Ele proíbe o uso de materiais cortantes em pipas para recriação ou publicidade em locais públicos do Estado. A multa pode chegar a 2.500 reais e o caso precisa ser registrado na polícia. O documento diz ainda que é da polícia militar o dever de fiscalizar. Mas em Florianópolis flagramos o uso de cerol bem debaixo dos olhos da PM. Que nada fez. Para piorar, as violentas pipas com cerol invadiam o trânsito no sul da capital. Essas imagens mostram motoristas e motociclistas tentando desviar das linhas. Tem medo da pipa? É, geralmente eu tenho um pouquinho assim, mas eu fico sempre de olho mais ou menos onde é que eles estão posicionados. É um pouco perigoso sim. O risco é grande? É, é um pouquinho. A situação preocupa os moradores. É uma brincadeira de final de semana. As pessoas quando vêm para cá e vão e vêm se tem a pipa, tem que ter cuidado, né? Mas a princípio, pelo que eu venho aqui todo final de semana, nunca vi nenhum acidente nem nada. As pessoas aqui são bem tranquilas. Sabendo disso, a prefeitura de Florianópolis está colocando em prática o projeto Pipa Sem Cerol. Também é legal. O cerol, ele não machuca só o nosso dedo quando a gente está empinando. Ele machuca também os pássaros que estão voando. Ele machuca as pessoas que estão passando na rua porque a linha cai. Quando a linha cai, ela fica esticadinha e a gente não consegue ver. Os alunos da rede municipal estão ouvindo palestras de conscientização do não uso do cerol. Nessas oficinas, eles também aprendem a produzir pipas sem o material cortante. A intenção é evitar o contato com o material proibido. A princípio, a gente está tentando fazer isso, mas isso é mais forte que a gente. Porque no morro, a pipa é muito forte, é muito frequente. E eles usam o cerol para cortar as outras pipas. Então, a brincadeira deles no morro é a questão de cortar a pipa um do outro. E o cerol é muito forte. A gente tem que lutar contra isso. Aprendeu bem a lição? Sim. O que você sabe sobre pipa com cerol? Que é perigoso, pode cortar a mão. E como é que você vai empinar pipa a partir de agora? Só com linha branca. Sem perigo? Sem perigo. E não corta ninguém. Pedro Vitor aprendeu da pior forma possível a não usar cerol. Ele coleciona cortes nas mãos. Eu já cortei aqui, aqui, aqui já. E aqui nas pontas do dedo. E aqui também. Daí aqui foi onde eu mais cortei. E aqui. E aqui. E aqui. Todos esses cortes aí te fazem lembrar o quê? Do. Doeu muito? Não, mas sangrou muito. Já. E o que você fala para quem solta pipa com cerol? Eu falo que não é para soltar pipa com cerol que machuca. Porque toda vez que eu corto o dedo, eu falo que é para parar de soltar pipa com cerol. A pipa surgiu na China e foi usada até mesmo como sinalização militar, onde cada cor tinha um significado diferente. Mas o brinquedo se popularizou entre as crianças, principalmente nos morros. Por isso, a conscientização para o não uso do cerol precisa também vir de casa. O ideal é que os pais também fizessem essa parte. Mas não é só os pais. Tem os irmãos, tem os tios, tem a família como um todo. Ela tem que estar sempre voltada na educação e no bem-estar da criança, tanto na escola quanto fora dela. Mensagem dada, mensagem entendida, pelo menos é o que parece por aqui. Pipa com cerol é legal? Não! Então o que a gente tem que brincar com a pipa sem? Legal! Com linha? Branca! Já quem continua comandando a pipa com cerol, aposta em uma outra solução para evitar acidentes. Um lugar reservado. Um pipódrom. Um pipódrom seria excelente para nós. O que é isso? Onde? Já tem algum projeto? Não, não temos projeto. Não sei onde poderia ser. Porque tem vários terrenos que a prefeitura poderia ceder para nós, né? E fica um terreno fora da via. Fora da via é a melhor coisa. Enquanto isso não acontece, a lei de proibição é a que vale. O que também vale é se proteger. O que também vale é a melhor coisa. O que também vale é a melhor coisa.